Esca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarzen e hoje vamos falar de uma teoria que diz que talvez o universo não teve um começo. O Big Bang foi um ponto de partida para o processo que resultou no universo que observamos hoje. Mas existem alguns físicos discutindo uma questão levantada por Stephen Hawking. E se o universo não teve um começo? Lá no já distante ano de 1981, época que o Atari era o fã de consumo de muitas pessoas, eu incluso, Stephen Hawking apresentou em uma palestra o que ele mais tarde consideraria a sua ideia mais importante. Ele teorizou como o universo poderia ter surgido do nada. Antes dessa palestra, todas as ideias acerca da origem cosmológica, científica ou teológica convidavam a Trépica. O que aconteceu antes do Big Bang? O físico e padre belga Jorge Lemaitre, por exemplo, regrediu no tempo da expansão do universo até um ponto quente e denso de energia. Mas de onde veio essa energia? A teoria do Big Bang era uma boa resposta para explicar como o universo evoluiu até aqui. Mas ela não é perfeita e tem alguns problemas. Um feixe de energia em expansão poderia ter resultado numa enorme bagunça. Em vez disso, temos o cosmos enorme plano que observamos. Em 1980, o ano antes da palestra de Hawking, o cosmólogo Alan Gutt percebeu que os problemas do Big Bang poderiam ser consertados com, digamos, um update. Um sulto de crescimento inicial e exponencial conhecido como inflação cósmica. Que teria tornado o universo enorme, suave e plano, não dando tempo para a gravidade destruir tudo. Sim, aparentemente o universo é plano. A Terra não é plana, mas o universo é. Eu já falei disso e tem link aqui embaixo na descrição. A inflação rapidamente se tornou a principal teoria de nossas origens cósmicas. No entanto, a questão das condições iniciais permaneceu. E eu acho que são dúvidas que permeiam a cabeça de vocês também. Qual é a fonte do minúsculo ponto no meio do nada que supostamente inflou e se tornou o cosmos? E qual a fonte de energia potencial que levou a essa expansão? Hawking, como vocês sabem, era um cara fora de série. E ele viu uma maneira de acabar com esse debate pertinente. Ele propôs que não há fim e nem começo. Segundo ele, deve haver algo muito especial sobre as condições de contorno do universo. O que pode ser mais especial do que a condição de que não há fronteira. Mas enfim, essa proposta sem fronteiras que Hawking e seu colega James Hertel formularam em um artigo de 1973 visualiza o cosmos tendo uma forma de uma peteca. Uma petequinha, aquela que você joga na brincadeira. Uma espécie de forma cônica e aberta. Assim como uma peteca tem um diâmetro zero em seu ponto mais baixo e aumenta gradualmente, o universo, de acordo com a proposta Sem Limites e Sem Fronteiras, expande-se suavemente a partir de um ponto de tamanho zero. Hertel e Hawking derivaram uma fórmula descrevendo toda a peteca. A chamada função de onda do universo. É, função de onda de peteca ficaria estranho, mas seria esse o nome que eu colocaria. Que engloba todo o passado, presente e futuro de uma vez. Sem necessidade de sementes de criação de um criador ou qualquer transição de tempo. Hawking, em outra palestra, só que agora em 2016, um ano e meio antes de sua morte, disse Perguntar o que veio antes do Big Bang não tem sentido, de acordo com a proposta Sem Fronteira, pois não há noção de tempo disponível para referência. Seria como perguntar o que está no sul do Polo Sul. É, realmente não faz sentido. Mas essa afirmação nos deixa com outra pulga atrás da orelha. O que é que havia antes do começo do tempo? A proposta de Hertel e Hawking mudou radicalmente o tempo. Cada momento do universo era como uma seção transversal da peteca. Enquanto percebemos o universo como se expandindo e evoluindo de um momento para o outro, o tempo realmente consiste em uma correlação entre o tamanho do universo em cada corte transversal e outras propriedades com uma atenção especial à sua entropia ou desordem. A entropia aumenta da base para as penas de nossa peteca. Eu devia ter uma peteca aqui, mas enfim. Seguindo uma flecha progressiva no tempo, perto do fundo arredondado da nossa peteca, porém as correlações são menos confiáveis. O tempo deixa de existir e é substituído por um espaço puro. Parece complicado? Hertel tem que se explicar com uma singela analogia. Não tínhamos pássaros no universo primitivo. Nós temos pássaros agora. Não tínhamos tempo no universo primitivo. E agora temos tempo. A proposta Sem Fronteiras representa um primeiro palpite para a descrição quântica do cosmos, a função de onda do universo. Logo, um campo inteiro à cosmologia quântica surgiu à medida que os pesquisadores criavam ideias alternativas sobre como o universo poderia ter vindo do nada. Eles analisavam as várias previsões e maneiras de testá-las. No entanto, há dois anos, um artigo de Neu Turok. Turok? Já jogava o Turok do Nintendo 64? I am Turok! Puxa, boas lembranças. Enfim, o artigo desse Turok que eu citei com colaboração do Joby Feldberg do Instituto Perimeter e de An-Luke Lenners do Instituto Max Planck de Física na Alemanha. O artigo questionou a proposta de Hawking e Hertel. O trio viu alguns problemas, pois para eles, a proposta só é viável em um universo que se curva a partir de um ponto adimensional, que quer dizer que não possui dimensão. No modo como Hertel e Hawking imaginam, naturalmente cresce em um universo como o nosso. Hawking e Hertel argumentaram que, de fato, o universo sem fronteiras... O universo sem fronteiras parece até que eu estou falando de um intercâmbio entre universos, mas enfim, vamos continuar aqui. Mas enfim, universos sem fronteiras tendem a ser imensos, incrivelmente suaves e impressionantemente planos, e também em expansão, exatamente como o nosso cosmos real. O problema com essa abordagem é que é profundamente ambígua, argumentou Turok. Ele e seus co-autores abordaram a proposta com novas técnicas matemáticas que, na sua visão, tornam as previsões muito mais concretas do que antes. Turok diz que a teoria é falha e que não é possível, dentro da mecânica quântica, o universo começar da maneira que eles imaginavam. O artigo reacendeu o debate. Outros especialistas montaram uma defesa vigorosa da ideia da não-fronteira e uma refutação do raciocínio de Turok e seus colegas. Nós discordamos de seus argumentos técnicos, disse Thomas Hertog, físico da Universidade Católica de Leuven, Bélgica, que colaborou estreitamente com Hawking nos últimos 20 anos de sua vida. E ele ressalta que, mais fundamentalmente, discordamos também de sua definição, sua estrutura e sua escolha de princípios. E essa é a discussão mais interessante. O desacordo técnico vem de diferentes crenças sobre como a natureza funciona. Hertog e Hawking expressaram a função de onda do universo, que descreve seus estados prováveis, como a soma de todas as maneiras possíveis que ele poderia ter suavemente expandido a partir de um ponto. A esperança era que a soma de todas as possíveis histórias de expansão de universos de fundo plano, de todas as formas e tamanhos, produzisse uma função de onda que desse uma alta probabilidade a um universo enorme, liso e plano como o nosso. Deu uma piscada na luz aqui e me deu até um susto. Se a soma ponderada de todas as histórias possíveis de expansão produzir, algum outro tipo de universo como resultado mais provável, a proposta falharia. O problema é que esse caminho de todos os possíveis históricos de expansão é muito complicado para se calcular exatamente. Inúmeras formas e tamanhos diferentes de universos são possíveis, e cada um deles pode ser bem confuso. Claro, para realmente resolver a função de onda, Hertog e Hawking tiveram que dar uma simplificada na coisa, ignorando até mesmo as partículas específicas que povoam o nosso mundo. Eles consideraram o caminho sobre todos os universos possíveis em um mini super espaço, definido como conjunto de todos os universos com um único campo de energia fluindo através deles, a energia que alimentava a inflação cósmica. E mesmo esse cálculo do tal mini super espaço é difícil de ser resolvido com exatidão, mas os físicos sabem que existem dois históricos possíveis de expansão que potencialmente dominam o cálculo. Essas formas de universo estão em dois lados opostos nesse debate atual. As soluções rivais são as duas histórias de expansão clássicas que o universo pode ter. Após um surto inicial de inflação cósmica a partir do zero, o universo se expande constantemente de acordo com a teoria da gravidade e do espaço-tempo de Albert Einstein. Histórias de expansão mais estranhas, como universos em formato de bola de futebol americano ou lagartas, geralmente se cancelam no cálculo quântico. Uma das duas soluções clássicas se assemelha ao nosso universo. Em escalas bem grandes, é suave e aleatoriamente salpicado de energia. Devido a flutuações quânticas durante a inflação, como no universo real, as diferenças de densidade entre as regiões formam uma curva. Se essa possível solução de fato dominar a função de onda, se torna plausível imaginar que uma versão muito mais detalhada e exata da função de onda possa servir como um modelo cosmológico viável do universo real. A outra forma de universo potencialmente dominante não é nada como a realidade. À medida que se alarga, a energia que a espalha varia cada vez mais, criando enormes diferenças de densidade de um lugar para outro, que a gravidade piora constantemente. As variações de densidade formam uma curva de sino invertido, onde as diferenças entre as regiões não se aproximam de zero, mas sim de infinito. Se este é o termo dominante da função de onda, então a proposta de Hertel e Hawking pode estar errada. Os dois históricos dominantes apresentam uma escolha de qual caminho seguir. Qual é a história de expansão do universo dominante? Só pode haver uma. Pesquisadores têm optado por trilhas diferentes. Em seu artigo de 2017, Neil Turk e seus colegas percorreram o jardim de possíveis histórias de expansão que os levaram à segunda solução dominante. Turk disse que as pessoas depositam grande fé na intuição de Stephen Hawking. Por um bom motivo, lógico. Ele provavelmente teve a melhor intuição entre qualquer um sobre esses tópicos. Mas ele não estava sempre certo. Nos últimos anos de sua vida, numa tentativa de entender melhor a função de onda de uma maneira mais geral, por assim dizer, Hawking e seus colaboradores começaram a aplicar a holografia, uma espécie de abordagem que anda fazendo muito sucesso por aí. Já até fiz vídeo aqui no canal sobre isso. E ela entende o espaço-tempo como se fosse um holograma. Hawking buscou uma descrição holográfica de um universo em forma de peteca, no qual a geometria de todo o passado se projetaria no presente. Esse esforço continua na ausência de Hawking, mas Turk vê essa mudança de ênfase como mudar as regras. Ao se afastar da formulação integral, os proponentes da ideia de não-fronteira a tornaram mal definida. O próprio Hertel discorda. Turk e seus colegas vêm desenvolvendo um novo modelo cosmológico que tem muito em comum com a proposta Sem Fronteiras. Mas em vez de uma peteca, uma divertida peteca, ele prevê duas rolhas cortiças dispostas em uma espécie de figura de ampulheta. As petecas são mais divertidas mesmo. Com o tempo fluindo em ambas as direções. Há vantagens e desvantagens nesse modelo também. Houve ainda o ressurgimento do interesse na proposta do tunelamento. Uma forma alternativa em que o universo poderia ter surgido do nada. Concebida lá nos anos 80 de forma independente pelos cosmólogos russo e americano, Alexander Villakin e Andrei Linde. A proposta, que difere da função de onda principalmente por meio de um sinal de menos, lança o nascimento do universo como um evento de tunelamento da mecânica quântica. Eu já falei de tunelamento quântico aqui e o vídeo está na descrição. Olha, esse é um tema que rende muitas perguntas, que geram propostas que passam pelo raciocínio antrópico e também pela ideia do multiverso. Não importa como as coisas andem, no entanto, talvez tenhamos uma essência do quadro que Hawking pintou pela primeira vez lá em 1981. Se estamos falando de teoria da mecânica quântica, o que mais há para encontrar do que função de onda? Talvez a melhor forma de se questionar sobre a função de onda seja se estamos encontrando a função de onda correta ou se devemos pensar sobre a função de onda. E esse papo de um universo surgir do nada também não quer dizer que ele surgiu de algum ponto de não existência. e sim de um ponto onde a nossa ciência se encontra atualmente incapacitada de medir e entender. E agora eu vou responder duas perguntas enviadas por vocês no vídeo anterior. E a primeira é do Alan Mercury. E ele diz... Schwarza, ótimo vídeo. Obrigado pela parte que me toca. Há a possibilidade de os buracos negros se tornarem comuns enchendo o espaço e se fundindo um ao outro formando buracos negros cada vez maiores e engolindo uns aos outros e assim, sucessivamente, até que tenha um único buraco negro tão massivo e tão grande e cheio onde ele colapsa de novo e dá início a um Big Bang? Isso é possível? Bom, Alan, há sim essa possibilidade, mas ele não se colapsaria em um Big Bang. Há uma teoria que diz que vamos terminar com um universo completamente engolido por buracos negros. Partindo do pressuposto de que existem galáxias inteiras com buracos negros massivos em seus centros. Alguns pesquisadores acreditam que a maior parte da matéria do universo está orbitando os buracos negros. Então vai chegar um ponto em que ele devorará toda essa matéria e, em seguida, engolirão uns aos outros, girando um universo completamente escuro. E no estágio final, esse último buraco negro supermassivo não colapsaria em um Big Bang, mas ele perderia sua massa e evaporaria no nada. Então tá aí, Alan Merkel. Espero que tenha respondido a sua pergunta. E agora vamos para a próxima. A próxima pergunta é de Angela Santos e ela escreveu Schwarz, eu gostaria de saber qual dos nossos planetas é o mais velho? Angela, se você se refere ao Sistema Solar, ao dizer nosso planeta, bom, esse planeta é Júpiter. Um dos indícios que levou os pesquisadores a afirmarem que ele é o mais velho do Sistema Solar é o seu tamanho, pois Júpiter teve mais tempo para varrer uma grande faixa de gás e poeira que secundava o Sol e os demais planetas. Agora, se você se refere aos planetas em geral, incluindo os exoplanetas descobertos, então ele é o Karten B. Você acredita que o planeta, além de poder abrigar vida, é o mais antigo do universo com cerca de 11,5 bilhões de anos? Dois bilhões de anos mais novo que o Big Bang. E se você tem mais perguntas e quer que eu responda aqui nesse quadro, mande elas aqui embaixo nos comentários ou então me siga lá no Instagram que é bem mais fácil de eu responder por lá. Então, beleza. Mande perguntas aqui embaixo nos comentários ou no Instagram para eu responder no próximo programa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wonder Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites. E se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica Wonder Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde websites simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contato está na descrição. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!